Fala galera da Xperginis Brasil, tudo beleza? O vídeo de hoje vai ser sobre o Naruto Breaking Bond Que é um jogo exclusivo para o Xbox 360 E aí a gente vai fazer... Em vez de fazer um vídeo azulando, a gente vai jogar versus mod Eu, tô aqui com o Feri E aí pessoal? E o Matheus E aí? E a gente vai começar agora Tá bom então? Deixa eu ver... Eu vou pegar o fato de cheatada A segunda fase da marca Ela vai fazer isso então Sim Eles vão começar aí Vamos ver quem ganha aí no final de três Vão ver se eu contra o Felipe nesse primeiro round E aí quem ganhar vai contra o Matheus Não, na verdade eu... É, porque é... Na verdade o Matheus vai contra eu É, porque quem ganhar vai ver se vai ganhar Já sai Já sai Começa dando nada pelas fendinhas aqui Deixa eu soltar o Rafa Zingan já Rafa Zingan? Não, eu te dou já Ai porra Já tirou já Não era outro nada pelão Não, não Só o primeiro round já era, agora eu vou contra o Matheus Já vai ter Já perdeu o Felipe, muito ruim Não é melhor a gente fazer cada um luta duas? Porque se não vai ficar mais três Não, não, não Isso é da hora ficar passando Beleza então Então eu ganhei primeiro agora Vou contra o Matheus Quero ver quem vai me tirar Vai? Vai Matheus Felipe perdeu Eu acho que ele vai se dar uma foto Olha Eu acho que ele fica envolvado Vou com o... Sabe o Togo Rafa Zingan 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 Vamos passar ai rapidão Para não perder tempo Dada pela energia Rafa Zingan Rafa Zingan Rafa Zingan Rafa Zingan Droga Eu estou tomando os farrato agora Ero Rafa Zingan Rafa Zingan Rafa Zingan Rafa Zingan Rafa Zingan E aí, consegui. E aí, Matheus, você vai numa cacete. Droga. Se você fizer, nunca dá pra tirar, né? Ah, eu vou tomar. Ah, tá vendo? Ah, é a droga. Ah, é o safadinho da pô. Também tem, trouxe. Solta! Porra, chequei a nossa melhorada. O que foi isso? Perdeu. Aí, foi o Vitorioso de novo. Agora vai o Felipe de novo. Quero ver que vai me tirar, trupe. É a Filipininha já. Vai. O que é isso? Eu vou ir com o Kimimaro. Eu vou fazer random. Mas não tem muitos personagens que fizeram random. Só queria que não. Olha que diversa filme mais essa luta aconteceu, já. Que esposa. Que esposa, mano. Pra quem não assistiu... Não, quem não trouxe. Quem nunca assistiu, mano. É muito assim, porque... Olha, já comecei a apanhar. Nossa, o Felipe acha que já vai começar com os lutos, já. Na verdade, faz lutos. Nossa, o Felipe acha que já vai começar com os lutos, já vai começar com os lutos, já vai começar com os lutos, já vai começar com os lutos. Não tava tempo de soltar. Ah, ele ainda fica caído aqui. Também tem trouxa. Caralho. Cordinho, mano. Ah, não é que é. Esquete, esquece. Ah, tá mal cagado. Esquete, vai, não é que é, pô. Tô mexendo no celular aí. Vou de novo. É? Dó. Nem isso eu queria carregando, então se acabava a bateria da cama, eu tava fugindo. Fui vitorioso. Virei em dois ralos. Virei, então. Não derrotei. Nem um, não derrotei. Aí eu vou ficar do lado, se derrotei, depois a gente vacila. Eu acho que alguém esclareceu muito a sua perna, não é? Acho muito claro. Como é que faz o olho disso? Se ele tá apertando e tomando dano. E aí E aí E aí E aí Não, mano, já era Não era assim, eu acho que alguém falou alguma merda aí, né? Vamos lá, última, né? É, última? É, eu de novo? É Que droga Vamos ver se eu consigo ganhar Já ganhei dois Mas eu ganhei um, se tu ganhei um Hum? Deixa eu ver aqui, meu amor Hummm Olha, ele já vai esperar só pra eu escolher aqui mesmo Nada a passar Eu vou com o Maquiri, com a Maquiri em espírito de apelhão Não, deve fazer mais uma E a bateria, da câmera? Hã? E a bateria? Dura a hora Ah, tá Ele é bem no dia de vídeo Tá rapidão aqui Sim, rapidão, a gente faz só essa Ainda sendo... Faz assim Poxa, tô trolando Tio, aí a gente tá falando de outro vídeo no vídeo de coisa E a gente é foda Dividindo, dividindo, dividindo Pular logo rapidão Final round Por que final round? Oh, na verdade era pra ter dois rounds Se alguém tirou Ah, mas eu vou ficar mal Não sei como eu fiz esse vestido Tá um, mas Vai dizer como Vai dizer como Vai dizer como Como é que eu vou saber? Fizendo cagado Chegou o rapilão Ah, ganhei Poxa, mano Foi muito rápido, ó Só deve fazer mais uma só Poxa, mais uma Foi muito rápido Quem ganhou essa pô? Ganhei três Ganhei um Então eu ganhei tudo, então Parabéns Agora eu vou me chancelar Tipo, eu vou ir com Com Itachi E eu vou para Da Ambrose Ambrose Copa não A gente não tinha Só pra finalizar O vídeo Não parede de finalizar Esse vídeo Muito zoado Olha aí, mas Deus Tá atrapalhando o vídeo Poxa, mas Deus Poxa, mas Deus Tá com Deus É verdade É verdade Pelo amor Espera, a gente tá Falando com a gente Outros vídeos Eu nem tô falando Nato de vídeo É, mas a gente tá falando Sobre música Do Do bagulho aqui Eu sou bem ruim Tem que já ver com a minha parte Ui, esse é de perfecto, velho